Fala pessoal, Fiat Toro T270 Turbo Flex 1.3, sem compressão no terceiro e quarto cilindro, certo? Está aqui a causa do problema, certo? Multi Air, que é essa peça que aciona as válvulas de admissão, certo? Vou estar explicando como chegamos no defeito, eu sou o mecânico parceiro, seja bem-vindo. Esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica aqui, vamos lá? Esse motor T270 Turbo, ele possui um comando de válvula aqui no escapamento, certo? Para as válvulas de escape na admissão, as válvulas são acionadas por esse componente aqui, que é o sistema Multi Air, certo? Esse Multi Air, ele recebe, através dessas quatro solenoides, uma corrente elétrica, um positivo e um pulso. Quando ele recebe, ele aciona a eletroválvula. Primeiro cilindro, segundo cilindro estava ok, terceiro e quarto ela não pulsava, certo? Ou seja, o que aconteceu? Parou de pulsar, parou de bater aqui dentro. Por quê? Utilização de óleo errado. O óleo desse motor 0W30, o cara colocou o óleo errado, certo? Nessa touro, o que aconteceu? Começou a ficar sem compressão no terceiro e quarto. Tentamos sangrar por aqui, ó. Pode observar que aqui tem uma esferinha, onde a gente faz a sangria do Multi Air, tem vídeo aí, ó. Está o link aí em cima. Pode observar que tentamos sangrar, não adiantou nada. Por quê? Porque dentro dele já gerou borra, o óleo já contaminou tudo e travou as eletroválvulas aqui, ó. Então, o que teve que fazer nesse caso aqui? Teve que trocar o Multi Air completo, entendeu? Olha aí pra vocês verem, ó. Estou com ele aqui de cabeça pra baixo, certo? Tem uns balancinhos roletados aqui, ó. Certo? Esses são os balancinhos roletados que trabalham no comando de escape, certo? E aqui é onde ele aciona as válvulas, certo? Esse Multi Air que o cara comprou, esse aqui já é o velho, né? O novo já está ali. O novo modo de ver, né? O cara comprou nos humanos, entendeu? Já colocamos aqui. Vamos fazer a sangria dele. Olha lá, essa eletroválvula aqui atrás, aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a sangria dele. Eu tenho vídeo aí explicando. Tira essa tampa aqui pra fazer a sangria. Essa tampinha aqui. Então, aqui é essa eletroválvula nova. Já estamos em fase de montagem. Fica a dica pra vocês aí. Primeiro, tenta se fazer a sangria. Eu tentei fazer a sangria antes de trocar eles. Se não resolver com a sangria, desmonta ele e coloca outro, beleza? Como é que você confere? Você pega a caneta de teste, vê plug em plug pra ver se está chegando. Positivo e pulso. Se estiver chegando positivo e pulso e ela não pulsar, ela está com defeito. Nesse caso aqui, pulsou a segunda, primeira, segunda, terceira e quarta não pulsou. Beleza? Está aqui o sistema Multi Air. Ele tem um furinho, um microfuro aqui em cima. É normal sair um óleo. Cada cilindro tem, olha lá. Para sair o excesso de óleo aqui em cima. Beleza? Aí, ó. Esse furinho aqui é normal. Sempre quando desmontar o motor da Toro aí, deixa ele para cima, beleza? Lembrando, Renegade Turbo, Fiat Pulse, Fastback, P270, P200. Tudo utiliza ele. Beleza? Vou ficando por aqui. Lembrar de um detalhe, eu deixei. Renegade Compass também, utiliza o Multi Air também. Vou ficando por aqui, deixa o seu like aí. Assista ao nosso curso de mecânica. Grande abraço, valeu! Tchau. Tchau! Tchau!